A puladeira, vai acabar com essa puladeira agora, se Deus quiser Olha o fumizão Cheguemos aí, ó Aí, ó, o Bernardinho Fala pros guris que você caiu Mano, pode chorar, né? Aê, já limpou Sabe de quem que esse carro aqui, ó? Do Dindo? Do Dindo Cassie Eu acho que é do Cassie Aí, ó, negado, acabou a bateria do meu celular, mas o Maikinho tá aqui pra salvar nós Né, filho? Né, bundão? É do Cassie mesmo, pesado esse carro, ia ter certeza Aí, ó, se combinasse, não dava certo, hein? Chama Tamo aí, deixar a carretona aí, agora pegar um Uber e vamos pra casa Aqui é longe pra nós irem a pé Né, filho? Não pode chorar, tem que levantar Fala, negada, bom dia Só o ouro Vou expulsar esses cachorros aqui Vou sair de Muriçoca Entra pra lá Vou 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 levar lá o 1111 agora pra Fazer os embuchamentos Os embuchamentos e dar uma arqueadinha nesse Molejo desse lado O caminhão tá Tá meio caído Vou lá agora E eu acho que o Gabriel deu uma passada de água na Muriçocona Tá com as lâminas meio limpas Cê tá doido? É foda, gurizada Anda muita rua de chão Não tem como ficar mantendo limpo É, toda hora Tamo indo trabalhar, né? Ó É, ele passou uma água mesmo, olha aí, ó Mas já sujou, ó Ele bateu uma água no bicho É complicado Hoje o dia tá bonito, hein? Deixar a Muriçoquinha lá Tomara que fique pronta Até da tarde É Vou voltar andando aí Com pedação Dava de chamar um Uber, né? Mas a gente não faz Não faz muito exercício, né? É bom dar uma caminhada Ele Não sei, acho que foi carregado muito peso, sabe? Pra esses lados aqui O lado esquerdo Ele Tem que desviar ali Aí ele Ele cerqueou um pouco o molejo aqui da frente Do lado esquerdo Ele ficou um pouco mais baixo Aí ele ficou mais molenga Quando você passa no estolabânico, na BR, nesse lugar Ele faz assim a cabine, ó Aí ele joga assim pro lado É um saci Marcha Daí o negado vermelhão vai ficar aí Mais um LP ali, ó Caminhão do gordinho Que estavam reformando, ó Ficou bonito o vermelhão, hein? Você tá doido Os dois da LP Aí é que fizeram a gabininha nova O bichão ficou bonito agora, hein? Vamos baixar a traseirinha Acho que vamos erguer de novo Você tá doido E eu vou ir pra casa Da pezinha Vou mostrar ali a carreta Do Cubeca Ele bateu esses dias aí, ó A fila meio que parou E ele Deu de atrás aí do outro caminhão Foi pro canteiro Aí o cavalinho foi pro seguro E a carreta tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês a bichona Você tá doido Ó a carretinha dele Ele tinha outra Ele vendeu A outra era mais alta Que essa Aí ele vendeu Mas olha que coisa bonita, hein? Ó a corotinha Ó os fechão Que bonito Você tá doido, hein? Virado em mola E calça É Bonita a carretinha do homem O que vocês acham, Piazaro? Será que eu monto a três eixo Ou uma, dois eixo? Cara, olhando de perto aqui Agora eu tô achando mais bonita A três eixo, hein? Ó que coisa bonita Ó os fechão Nossa, muito massa É bonito, hein? A falsidade reina Mas eu tô ligado É A falsidade reina Mas eu tô ligado Que da hora Cara, bonito, hein? O que vocês acham, gurizada? Será que eu monto a três eixo Uma, dois eixo? Eu acho que se montar Três eixinhos lá Fica mais Fica mais massa Porque é Porque o cavalinho É trocado, né? Mas eu queria montar A dois eixo Mas Sei lá Agora o coração bateu mais Na Na três eixinho O que vocês acham, galera? Tô em dúvida agora, hein? Ah, fico só imaginando, hein? Fico ansioso Ó o contorno aí, ó E eu vou embora Vem pra cedo da pezinha Ó o contorno parado Ó lá, ó Todo dia, piazada Todo dia Esse daí, ó E vai daqui até o Seasa Lá, lá pra frente, lá Daqui até o Seasa Dá Uns vinte e poucos quilômetros Quase trinta Então imagine, ó Só daqui até lá Já dá, digamos, uns vinte e cinco quilômetros Parado De congestionamento, ó Pode ver aí, ó Tudo paradão Imagina, então Que vai lá pra frente ainda E vem de lá E vem de longe ainda A fila, né? Todo dia Esse daí Cê tá doido Esse cara vai ter que fazer alguma coisa aí É muito caminhão Muito carro Vira um trânsito do caceta Caminhão do Will GBN Cê tá doido Aí, ó Tal do Locateli Tamo aí Da pezinha Cês vê, galera Eu Quando era mais pequeno Eu vinha de bicicletinha Aqui, ó No posto Vinha da pezinha Vinha de casa Só pra ver os caminhãozinhos Que ali tem Tem o restaurante E tem as lojinhas ali Que vende Vende brinquedo Olha a traseirinha Artinha Aí ali eles vendem, né? Uns brinquedos Vende Vende as paradas ali Aí eu vinha ver os caminhão Os caminhãozinhos de brinquedo É, a vida muda, né? Nossa, a veirinha E liga e cospia, né? Aqui, ó No restaurante Que nós vinha Só vê os carrinhos Com o azulzão dos cruz Ali, ó Olha Ó, a Jesquita Veio me encontrar Ó, a carinha dela O que que tá perdido na rua? Hã? Encontrar, né? Veio me encontrar Dar uma caminhada Ela falou que veio emagrecer Se emagrecer mais um pouco Nós some Coitado de nós Cadê as cria? Deixar, né? Não aguento trazer dois Aí dois colos, né? Não dá, boa Não dá, né? Então tá, bagulho Tá Cheguei em casa, negada Como sempre A gente tem os caminhãozinhos Mas No mesmo tempo não tem, ó Então eu dei a pé aí 11 e 11 Pra ajeitar lá Os embuchamentos 608 fazendo motor E a 112 Tá lá colocando os amortecedores nela Acho que eu pegar ela Mais de tarde Você tá doido Então é isso aí, negada Comenta aí o que que vocês acham lá Será que montamos a 2X ou a 3 Que o 608 vai ficar pronto Aí eu tava aqui pensando em vender ele Comenta aí o que que vocês acham Ou será que trabalhamos e Compramos a carretinha mais pra frente Positiva? Só um videozão aí Pra não passar em branco É nóis, gurizada Lida e cospiar Né? É os conteúdos que tá tendo, né? Esqueci de falar É os conteúdos que tá tendo Às vezes não é do nosso agrado Mas a gente tem que tá aí Mostrando o nosso dia a dia, né? Amanhã e depois E quem sabe nós tá viajando Aí com a carretona Aí eu de ponta Positiva? Bom dia, bom dia Marlinho, obrigado a casa Lida e cospiar agora Lida e cospiar Tudo de pão aqui Ele bom dia pra nós abençoado, ó Daê tal do Marlinho Bom dia pra nós Só o louro Daê sim Deus abençoe o amigo aí Cê tá doido Bom dia pra nós, viu? Valeu lembrar de nós Tamo junto E lida e cospiar, né?